E aí, Loro? Aí? Ah, vai? Vai sair de lá, dá lá pra conversar, tu. Ah, é? Se você não estiver lá, você não ia achar mais lá, não. Achava, não. Então, já tem. Tá notada pela rede. Você foi lá? Uou, velho. Os caras encapetaram. Mas ele lançou a boa. Você vai lá pra filmar aí? Ó, Gui. Naquele pique. Bora que bora, rapaziada. Evento de moto aqui de Aguarã, naquele piquezão. A gente vai fazer a cobertura lá naquele jeito. E o pique é esse mesmo. Chegando lá, nós vamos gravar tudo certinho pra vocês. Brabíssimo. Tá quente, né, velho? Tá doido. Ai, ai. A bicha tá suja, hein, tropa. Cê tá doido. Tô. Oi? É, pô. Tem que ser, ué. O original é foda. O retrovisor. Tá doido. Oi, rapaziada. Oi? Oi. Bora que bora, rapaziada. Cê tá doido. Cê tá doido. Bora que bora. É hoje, rapaziada. Cê tá doido. Hoje é dia, tropa. Bora que bora. Será que tá berrando? Cê tá doido. Tô com a marca. Cê tá doido. Dê pra... Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Bora que bora família Hoje é dia tropa Hoje é dia de vidrozão Então nós não estávamos parados naquele pico Tá doido O papai ficou para trás Tem lugar para guardar lá, será? Vamos ver agora, rapaziada Essa porra está berrando demais Não tem sombra aqui não, velho Cadê o papai, vocês viram aí? Papai? Aonde? Sumiu, eu acho Ah, está aí atrás Caralho, muita moto, hein, viado É moto demais Oi? Cadê o papai, mano? Papai Aonde? Ah, está ali na frente Vamos lá Oh, rapaziada Olha isso Aqui em Jaguaré Eu vou te contar Tem que dar escape aqui, rapaziada Só eu de original Esse aqui Ah, demorou, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Capai Tá doido, rapaziada Tá doido, rapaziada Tá doido, rapaziada Tá doido, rapaziada Tá vendo que a barata Tá de monte de risco, ó É a polícia Pra fazer a cobertura aqui Você tá doido Pô, 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 pô O que é? Tem alguém de jaguaré aqui não, não é isso? Oi? Tem alguém de jaguaré aqui? Ah, a maioria, ué. É? A maioria de jaguaré, ué. Oi? Sombra? Difícil achar, pô. Fim! 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 Tem que achar uma sombra O Marino foi procurar uma sombra Mas tem que procurar também Já estou assando aqui É moto com força Tem sombra não Tem sombra não O Marino foi uma tira Atrás do muro Mas tem sombra lá não Olha só uma fitinha Não tem sombra aqui não O Marino foi procurar Colocou o pneu do cara Caralho Colocou o pneu do cara Olha ele conectado rapaz, esse cara é bom você tá doido? cadê o marino, velho? será que ele achou a sombra? tá cedo, velho dá pra bater muito tempo não, o sol tá curando mais o sol tá machucando aqui, hein? você tá doido, rapaziada? tá quente demais, velho tá quente demais vamos botar a moto em algum lugar e sentar ali em cima sentar ali em cima oi 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 Bora! É! Tem meu pé! É! É! O que eu saio de porta, né? É! 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 Gente pra caralho! A dor! Três minhas parças de curtir. Ei! O que? É! O que é, rapaziada, foi costalata, ligado, só...